Olá amigos, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre como suplementar bovinos de corte na transição seca-águas. Como suplementar bovinos, suplementação de bovinos na transição seca-águas? Meu amigo produtor rural, você já sabe a importância desse tema, pois a suplementação no período de transição seca-águas é um assunto muito importante. Mas, afinal de contas, são duas situações que estão mudando. O animal está saindo de um pasto seco, de baixa digestibilidade, com baixo teor de proteína, e está entrando num pasto novo, num pasto rebrotado, com muito mais proteína solúvel, com muito mais energia e com pouca matéria seca. E essa transição seca-águas, capim seco para capim rebrotado, exige a atenção do produtor. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, eu sou zootequinista, tenho mestrado em zootecnia, doutorado em zootecnia, sou especialista em pecuária lucrativa, e eu estou aqui para te ensinar como suplementar animais na transição seca-águas. Se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de seguir o canal Portal da Pecuária, pois todo dia estarei postando conteúdos como esse aqui no canal, ok? Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal, já curta o vídeo, já compartilha esse vídeo com pelo menos 10 pessoas, para que nós sempre aumentarmos o número de pessoas aqui no canal, ok? Então, vamos lá. Como é que nós vamos suplementar esses animais no período de transição? Suplementação de bovinos na transição seca-águas. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, o que é a transição seca-águas? É o período de transição, realmente, de um período seco para o início das águas. É o período que marca o final da época seca, início das águas. Quando ocorre a retomada das chuvas, dando início ao rebrote das pastagens. O que é a transição seca-águas, professor? É justamente isso. Sair de um pasto seco, de um pasto lignificado, para um pasto verde, um pasto rebrotado, com alto teor de umidade. Inclusive, essa transição, se não for bem acompanhada, pode causar a famosa diarreia do broto. O animal sai de um pasto seco, lignificado, fibroso, e cai num pasto brotado, novinho, com alto teor de umidade, com baixo teor de matéria seca, com alto teor de proteína solúvel, com alta digestibilidade. Essa transição, essa passagem de um capim seco para um capim muito úmido, um capim com alto teor de matéria seca para um capim com baixo teor de matéria seca, pode causar a diarreia do broto. É normal ocorrer essa diarreia do broto, animal com traseiro sujo, assim que começa a comer esse broto que sai. Então, esse período normalmente ocorre nos meses de setembro e outubro, quando inicia as primeiras chuvas. Principalmente aqui na região do Brasil Central, na região Norte, setembro e outubro, inicia-se as primeiras chuvas. E aí começa a sair o capim de broto, o capim começa a brotar no meio daquele pasto seco. E dependendo da sua duração, pode afetar negativamente o desempenho dos animais. O período de transição é aquele período que, após as primeiras chuvas, o capim começa a brotar. E aí o animal já tem na sua disponibilidade um capim novo, um capim brotado. Então, olha só, a velocidade na qual ocorrerá a formação do pasto nas águas está diretamente relacionada ao volume de chuva, temperatura, luminosidade, fertilidade do solo, espécie forrageira e estrutura do pasto. Então, presta atenção, a velocidade no qual ocorrerá a formação do pasto nas águas depende do volume de chuva que cair. Lógico, se cair um bom volume de chuva, o pasto vai sair mais rápido. Se cair um bom volume de chuva, o pasto vai sair mais rápido. Se a temperatura for alta, o pasto vai sair mais rápido. Se a luminosidade for alta, o pasto vai sair mais rápido. Se a fertilidade do solo for alta, o pasto vai sair mais rápido. Se for uma espécie forrageira que brota rápido, como você pega um bombaça, um pânico, o pasto vai sair mais rápido. Então, a velocidade com que esse pasto novo vai sair nas águas depende da chuva, temperatura, fertilidade do solo, luminosidade, espécie forrageira, estrutura do pasto. Então, quanto mais lenta for a velocidade de crescimento e acúmulo de forragem, maior será o efeito do período de transição sobre o desempenho dos animais. Quanto mais lenta for essa velocidade de crescimento, quanto mais demorar para o pasto sair, pasto brotar e acumular forragem novamente, maior será o efeito do período de transição sobre o desempenho dos animais. Se ficar saindo só aqueles brotinhos, só aqueles brotinhos, e aí o efeito vai ser pior, porque o animal tem pasto seco e tem broto, tem pasto seco e tem broto. Quanto mais rápido esse pasto formar logo, crescer, criar estrutura, melhor. O problema é esse consumo de broto no meio do pasto seco. É isso que causa a diarreia do broto. O animal estava comendo um pasto muito seco, agora come só o broto. Você entende? Olha lá, dependendo do volume e da intensidade das chuvas que marcam o início da transição seca-águas, as folhas presentes na macega seca caem, comprometendo muito a qualidade de massa acumulada no pasto. O problema fica maior caso as chuvas não firmarem, atrasando a brotação e a formação do pasto de águas. Então, olha só, se for um volume de chuva muito alto, as folhas presentes naquela macega caem, as folhas secas caem, e compromete a disponibilidade de massa acumulada e a qualidade dessa massa. E o problema fica maior se a chuva não firmar. Porque se a chuva não firmar, atrasa a brotação, atrasa a formação do pasto nas águas. Não vai ter nem macega e nem pasto brotado. Nesse caso, o desempenho dos animais fica muito comprometido. Esse é o problema. O surgimento de brotos no pasto faz com que os animais passem a buscar por essas folhas, aumentando o tempo de pastejo. Deu uma chuvadinha, começou a sair o broto. Deu uma chuvadinha, começou a sair o broto. O animal quer comer o quê? O broto. E aí ele fica atrás desse broto. E ele perde muito tempo atrás desse broto, pastejando esse broto, indo atrás desse broto. Então, o surgimento dos brotos na pastagem faz com que os animais passem a buscar por folhas jovens, por broto, aumentando o tempo de pastejo. E essa característica do pasto ao final da seca influenciará as características e formação do pasto nas águas. Se o pasto estiver muito macegado, com muito resíduo de caule, vai influenciar na formação do pasto nas águas. A sua macega no final da seca influencia na formação do pasto nas águas. O ideal é o quê? Uma macega baixa, forçando brotação nova. Então, a característica do pasto macegado, do pasto seco, no final da seca, vai influenciar as características da formação do seu novo pasto de águas. Uma macega com muito resíduo, uma macega com muito resíduo no final da seca, muito material morto, muito caule, muito macegado, aumenta o tempo de pastejo e afeta o ganho médio diário. Então, uma macega com muito resíduo, com muito material morto, com muito talo seco, aumenta o tempo de pastejo e afeta o ganho médio diário. Esse pasto muito macegado dificulta a formação do bocado, do bolo que o animal pega ali, do bocado que ele pega, aumentando mais ainda o tempo de pastejo, impactando o ganho. Então, um pasto muito macegado no final das águas, muito sujo, com muito talo, com muito talo, ele vai aumentar mais ainda essa duração do pastejo. O animal vai selecionar o broto ali no meio, o animal quer selecionar o broto ali no meio, o animal quer comer só o brotinho. Quanto mais talo tiver, quanto mais macega tiver, mais ele vai passar tempo ali pastejando, ir atrás do alimento. E demora mais o tempo de pastejo, aumenta o tempo de pastejo. Isso compromete o ganho de peso. Você entende? Isso compromete o ganho de peso. O outro problema que eu falei, é a diarreia do broto. A alta digestibilidade do broto. O broto tem alta digestibilidade. O animal estava comendo capim seco. Agora tem um broto com alta digestibilidade, folhinha nova, alta digestibilidade, alta proteína solúvel, baixa matéria seca, pode causar a diarreia do broto. Olha lá. Você tem essa brotação nova surgindo no meio do capim seco. Brotação nova surgindo no meio do capim seco. Essa brotação nova tem alta digestibilidade. Essa brotação nova tem alta digestibilidade. Isso altera a taxa de passagem do alimento, causando a diarreia do broto. O animal está comendo um pasto seco, que demora para passar ali no trato digestivo. Ele tem que ruminar várias e várias vezes aquilo ali, remastigar aquilo ali. Tem muita fibra. Ele está acostumado a comer um capim seco, fibroso. E aí ele come no meio desse capim seco um broto, com alta digestibilidade, com uma rápida taxa de passagem. E aí causa a diarreia do broto. A diarreia do broto nada mais é do que essa mudança de pasto seco para o broto, com alta digestibilidade. Passa mais rápido pelo trato digestivo. Altera a taxa de passagem pelo trato digestivo. Sendo comum vermos animais com traseiro sujo durante esse período. Diarreia do broto é diarreia. Você vai ver aquela bosta, aquelas fezes, aquelas fezes líquidas, sujando o traseiro do animal. E aí como é que você resolve o problema? O uso de aditivos como flavomicina, principalmente flavomicina, poderá auxiliar na velocidade de quebra da proteína do capim. Porque esse capim, nessa época, tem um alto teor de proteína solúvel. A flavomicina diminui essa velocidade de quebra da proteína solúvel do capim, resultando em maior aproveitamento da forragem consumida. Flavomicina, um aditivo. Já é uma primeira dica. Período de transição de seca a águas, use um suplemento que tenha flavomicina. Dica aí para os produtores que fazem suplementos minerais. Suplemento de transição seca a águas, põe em flavomicina, meu amigo. A flavomicina atua sobre as bactérias que são hiperprodutoras de amônia, o que tende a melhorar a eficiência proteica do animal, uma vez que essas bactérias atuam na rápida fermentação de aminoácidos e peptídeos, que eleva a concentração de amônia no rumen e corrente sanguínea. Isso aumenta a perda de nitrogênio através da urina. Então, a flavomicina vai atuar sobre as bactérias hiperprodutoras de amônia, melhorando a eficiência proteica do animal, uma vez que essas bactérias vão digerir rapidamente a proteína solúvel. Então, primeira dica, aditivo à base de flavomicina no sal mineral, no suplemento. Suplemento de transição seca a águas, flavomicina vai melhorar, vai diminuir a velocidade de quebra da proteína do capim, melhorando o aproveitamento da forragem consumida e a eficiência proteica do animal. Vamos lá, recomendações. Caso as chuvas demorem a firmar, a macega acumulada, caso as chuvas demorem a firmar, e a macega acumulada tiver perdido as folhas, uma opção é aumentar a quantidade de suplementos fornecidos para os animais do coxo. Vamos lá, a chuva demorou para firmar, a macega acumulada perdeu as folhas, você tem só aquele pasto seco com talo, uma opção é você aumentar a quantidade de suplemento fornecido para aumentar o ganho de peso, para manter o ganho de peso. Uma opção. É importante sempre avaliar a disponibilidade de coxo para garantir acesso ao suplemento para todos os animais do lote. O que é isso aqui, pessoal? Choveu um pouquinho, não saiu o pasto novo, caiu aquelas folhas do pasto macegado, você tem só talo no seu pasto, talo, talo, não firmou a chuva, não saiu o capim novo. O que você pode fazer? Fornecer um suplemento com um nível um pouco maior de consumo, um 0,3%, um proteico energético 0,3%. O que é isso, professor? Proteico energético 0,3%. Um proteico energético 0,3% é um suplemento que vai ter um consumo de 3 gramas por quilo do peso vivo. Um animal com 100 quilos consome 300 gramas. Um animal com 200 quilos come 600 gramas. Um animal com 300 quilos come 900 gramas. Um animal com 400 quilos come 1,2 kg. E aí é lógico que quando você aumenta o consumo, tem que aumentar a disponibilidade do coxo, o espaço do coxo. Porque o consumo aumenta, o animal fica mais tempo no coxo. Professor, eu estava dando um sal mineral com ureia na seca, agora eu quero dar um proteico energético. Sal mineral com ureia, o espaçamento é 4 centímetros linear para a cabeça. 100 bois, 4 metros. Um proteico energético, você tem que fornecer aqui, de 10 a 15 centímetros para um proteinado de baixo consumo e de 25 a 30 para um proteico energético. Ou seja, num sal mineral, um custe 4 metros dará para 100 bois. Aqui, num proteinado de baixo consumo, um custe 10 metros para 100 bois. No proteico energético, um custe de 25 metros para 100 bois. Você vê que aumenta a quantidade de espaço de coxo. Aumenta a quantidade de espaço de coxo. Você não pode manter o mesmo espaço de coxo que você estava num sal mineral para um proteinado, para um proteico energético. E nós estamos na boca da transição de secar águas. Estamos em outubro. Setembro, outubro, novembro. Está aí. Então, essa dieta simula um pasto de boa qualidade e ajuda a manter o ganho de peso dos animais nessa fase crítica de transição da seca para as águas. Se a pastagem já... E aí, quando a pastagem estiver estabelecida, retornamos o animal para o pasto e seguimos a estratégia definida para o período das águas. Com um suplemento específico para essa fase do ano. Então, vamos entender de novo? Vamos entender? Choveu, iniciou a chuva, transição, seca águas. Choveu. Mas não choveu o suficiente. O seu pasto vedado está acabando. O seu pasto... A sua macega está acabando. Choveu pouco, caiu as folhas, piorou mais ainda a situação do seu pasto seco. Entra com proteico energético 0,3%, amigão. Aumenta o consumo, segura os animais. Usa a flavomicina para melhorar a eficiência proteica da digestibilidade... Para diminuir essa digestibilidade de proteína, melhorando a utilização da proteína no rumen. Usa a flavomicina. Usa um proteico energético com flavomicina. Para a transição. Quando firmar, aumenta o tamanho de coxo. Aumenta o tamanho de coxo. Ok? A depender da estratégia que você usa, aumenta o tamanho de coxo. E aí, quando chover, que firmar a chuva, que o pasto realmente rebrotar, que tiver pasto nas águas, pasto verde, pasto de águas, aí você pula para o suplementação de águas. Professor, qual a suplementação de águas? Ou um sal mineral linha branca, ou um proteinado de águas, ou até um proteico energético de águas. Aí depende de você. Você cria, recria e engorda. Ok? Olha lá. Por outro lado, se as chuvas firmarem na transição, deve-se rebaixar o máximo a mastega acumulada, favorecendo a formação do pasto de águas, visando uma estrutura rica em folhas. Aqui na minha região, professor, a chuva quando vem, vem mesmo. Beleza. A chuva veio e firmou. Exemplo. Vai chover agora em outubro. Choveu firme. Choveu firme em outubro. E firmou a chuva. Rebaixa ao máximo a mastega acumulada. Rebaixa ao máximo a mastega acumulada. Rebaixa ao máximo esse pasto seco. Baixa bastante o resíduo. Para quê? Para favorecer a formação de um pasto de águas de alta qualidade, visando uma estrutura rica em folhas. Visando uma estrutura rica em folhas. E para baixar essa mastega, sobra de pasto seco, você pode aumentar a taxa de lotação, aumentar a carga animal, colocar mais animal por hectare para rebaixar essa mastega de forma mais homogênea. Ou você pode usar uma roçadeira. É melhor você rebaixar com a boca do animal, que é mais barato. Rebaixar com a boca do animal, que é mais barato. Rebaixando com a boca do animal, é mais barato. E você não gasta óleo diesel e nem ora a máquina de hidrator. Se você quiser não tiver animal, ou tiver dificuldade para fazer esse rebaixamento com o animal, use uma roçadeira. Mas é mais caro. Vai usar óleo diesel, vai usar ora a máquina, vai usar tratorista. Esse rebaixamento pode ser com o animal ou pode ser com uma roçadeira. E aliado a esses manejos, pode utilizar estratégia de adubação, que vai acelerar o crescimento da forrageira presente. Aliado a essas estratégias, você pode fazer uma adubação de pastagem para acelerar a formação e o crescimento desse pasto. Aí você tem que fazer uma análise de solo, mas pode jogar sem medo aí, você pode jogar sem medo aí, uns 100 quilos de ureia, início das águas, ou aí uns 100 quilos de perosacínco. Tem que fazer uma análise de solo, tem que fazer uma análise de solo para saber realmente o que precisa. E quais são os seus objetivos, suas metas, qual a carga animal que você quer colocar, qual o capim que você tem. Tem que fazer uma análise de solo para saber o que você vai jogar e quanto você vai jogar. Olha lá, alertas! Atenção redobrada com a ureia no coxo. Água acumulada e consumida no coxo com ureia mata os animais. Atenção redobrada com ureia no coxo. Período de transição, seca águas. Tem o suplemento com ureia? Cuidado! Pode dar uma chuvada aí, acumular água, o animal pode beber essa água com ureia e aí ter problema, tá? Olha lá, os vaqueiros devem rodar os pastos verificando o acúmulo de água ou suplemento velho nos coxos antes de voltar com os animais para o pasto. Atenção redobrada com a ureia acúmulo de água no coxo, tá? Geralmente, esse é um ponto esquecido. Os vaqueiros devem rodar os pastos verificando o acúmulo de água ou suplementos velhos no coxo antes de voltar com os animais para o pasto. Esse é um ponto esquecido no manejo do gado aí. Então, você vê, transição seca águas. Geralmente, você está usando um suplemento com ureia na seca. Choveu, acumulou água, tem que drenar isso aí e jogar fora o suplemento. Porque se o animal entrar ali e beber aquela água com ureia, ele morre. Está na transição, seca águas, tá? Então, alerta. Antes de voltar os animais para o pasto, rode, avalie os coxos e dê uma olhada nesses coxos. Retire suplementos velhos. Vamos lá. O consumo dos proteinados pode cair no início do período de transição. O consumo dos proteinados pode cair no início do período de transição. Pois os animais gastam mais tempo pastejando. O pastejo seletivo, eles ficam mais tempo pastejando porque eles vão atrás do broto. Então, normalmente, no início do período de transição, o consumo de proteinado pode cair. Isso é uma coisa normal. Por quê? Os animais passam mais tempo no pastejo procurando os brotos. Indo atrás do broto. Os brotos. Ok? Vamos lá. Algumas dicas práticas aqui. O proteinado de seca misturado com o proteinado de águas forma um ótimo produto de transição. Caso a empresa que você esteja e tenha, que você compre os suplementos, não tenha um suplemento de transição, o ideal é que tenha um suplemento de transição seca-águas. Caso não tenha um suplemento de transição, mistura o proteinado de seca com o proteinado de águas. Você vai ter um produto prático aí. Você vai ter um suplemento prático para a transição. Mistura um saco de proteinado de seca com um saco de proteinado de águas. Já vai ajudar nessa transição. O mesmo raciocínio pode ser trabalhado para o sal ureado misturado ao sal mineral. Ah, eu estava dando sal mineral ureado. Sal mineral com ureia. Mistura o sal mineral com ureia com sal mineral sem ureia. para o período de transição. Ok? Ok, meus amigos? Então, você, meu amigo produtor rural, você que acompanha o canal da Pecuária, você que acompanha o canal Portal da Pecuária, não esqueça, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, você precisa compartilhar esse vídeo com 10 pessoas, siga nosso canal, porque todo dia estamos postando conteúdo para aumentar a produção animal. Estamos sempre publicando conteúdos relacionados à pecuária visando o aumento da produção animal. Se você quiser saber mais, quiser aprofundar mais, fazer uma das minhas mentorias, clique no link que está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, tem um link com todas as minhas mentorias. As mentorias estão com 70% de desconto, você não pode perder. Mentoria de gado de cria, fala tudo sobre gado de cria. Mentoria recria engorda, mentoria confinamento, mentoria de pastagens, tem um curso de suplementação com todas as minhas planilhas. Tem vários cursos, vai na descrição do vídeo, clica lá e confira. E que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço.